8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Eduarda, parabéns a todas vocês. Bom, São João de Deus, acompanhem, que vida, que vida. Nasceu em Portugal no ano 1495, 8 de março. Irá morrer também em 8 de março, exatamente 55 anos depois na Espanha. Mas aos 8 anos este menino fugiu de casa e aparece ele lá pela Espanha. Este João, Juan, não sabiam o sobrenome dele, então começaram a chamar João de Deus. João de Deus, o Joãozinho de Deus. Mas este João de Deus não é que tivesse tido assim uma vida muito de Deus. Ele foi agricultor, pastor, soldado de aventura, soldado mercenário. Teve sorte que entrou no lado que ganhou e com isso acumulou um dinheiro e gastou girando pela Europa. E acabou no norte da África, sem mais dinheiro nenhum, como trabalhador braçal e vendedor ambulante. E, de repente, ele está em Granada, onde monta uma livraria. Pois bem, este sujeito mudou radicalmente. Se converteu, deixou tudo e vivia mendigando. Até uma curiosidade, este sujeito vai mendigar depois, por que que deixa tudo? Mas foi uma decisão espiritual. E quando ele mendigava, ele inventou uma frase que ficou marca. E batia na porta, fate bene fratelli, façam o bem, irmãos. E recebia ajudas. Ajudava as pessoas com que ele recebia, mas acharam que ele era meio doido, este sujeito. Então, onde puseram este que pensavam fosse doido? No hospício. E ali no hospício, ele vê a situação dos loucos. E ele é tratado como louco, praticamente torturado, porque naquele tempo queriam corrigir os desequilíbrios mentais na base da pauleira. Ele consegue sair e ir saindo, então. Constrói ele um hospital com especial carinho para os doentes mentais. E atenção, quatro séculos antes de Freud. Ele de algum modo se antecipa, não pela teoria da psicanálise, mas no tratamento dos doentes mentais. Ele percebeu que tinha algo mais, mais profundo, as emoções. E ele acertava mais que os médicos em ajeitar os doidos. Fundou, então, a ordem dos hospitalários de São João de Deus, chamada Os Fatebene Fratelli, que continua esta ordem, a fazer muito bem. Mundo afora. Doidices, considerado doido, mas a vida dele foi um tanto doida. Nem todos os doidos são santos. Os santos têm a licença de ter alguma doidice. São Francisco, chamavam de quê? Com a beleza de ser santo, vamos em frente. Santos e Parentes. Um oferecimento, barbieire e móveis, automóveis e chaves. Fone, 3242-1040. Rua Henrique Lenze, 504 Nova Prata. Estofaria Selito. Fone, 5499613-7937. Arbin, ar-condicionado e refrigeração. Fone, 5499619-9001. Prata Brinquedos, variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar. Inger, Energia e Engenharia. Fone, 5499710-3365. Sítio Luz da Esperança. Fone, 54996735298. Música